Esse é um falacardão diferente, um falacardão aqui na Fazenda Terra Boa, mas não pra falar de negócio, vamos falar de Zé Luiz de Emaier dos Santos. Aqui do meu lado tá o João Antônio Gabriel. Ô João, como é que é falar do Zé Luiz, hein? Eu acho que falar da pessoa do Zé Luiz é uma pessoa extremamente exigente, a pessoa que faz um trabalho com o maior carinho do mundo, ele é perfeccionista. Agora, o coração do Zé é gigante, o Zé é esse amigo que o Brasil inteiro conhece, né? Desde os áudios tempos do Noito dos Campeões, que a partir do segundo eu comecei a trabalhar e já conheci o Zé Luiz, aliás, eu conheci o antes, através do Ado, o nosso saudoso Zé Eduardo Prata Carvalho. E o Ado e o Zé Luiz muito amigos, né? Foram colegas, companheiros da juventude. E desde aquela época a gente admira o Zé Luiz, uma pessoa extremamente focada no que faz, com aquele sorriso que é diferente, tipo francês, né? Já que ele fala bem o francês, e o Zé Luiz é essa pessoa maravilhosa, que eu tenho a grata satisfação de trabalhar há quase 30 anos com o Zé Luiz. E o Zé Luiz realmente é um cara formidável e um cara que fez um trabalho impressionante, né? Eu acho que ele é um dos poucos, né? A gente vê aqui, é um setor, vamos dizer assim, cheio de empresários de outros segmentos e que investe e ganha dinheiro na pecuária, mas o Zé é um cara típico, que só faz isso, né? O Zé é um fazendeiro, Nato. A atividade do Zé é fazenda. E ele faz como ninguém. O Zé faz o ciclo completo, ele cria, recria e engorda. Ele produz genética de ponta, não só na raça Nelore, que é conhecida no Brasil inteiro, a terra boa, mas principalmente agora no Brangos. Começou a criar o Brangos já tem vários anos. Fez um trabalho de excelência, porque quem é selecionador, Carlão, ele sempre tem na alma e no coração o instinto e também a competência de ser selecionador. E hoje, principalmente no leilão que nós estamos fazendo aqui, você vai ver a Torama, a Brangos, que ele vai apresentar. Só o Nelore, é o concurso, não precisa falar mais nada, mais de 50 anos de seleção. Então o Zé, ele é um homem da terra, da terra boa, inclusive, mas ele é um cara da essência, ele é um fazendeiro Nato, ele vive na fazenda e ele faz o ciclo completo. João, prazer enorme vê-lo, viu? Muito obrigado. Sempre, Carlão. Parabéns pelo seu programa, você é uma pessoa que nos anima o tempo inteiro, você traz essas notícias importantes e vamos também deixar aqui um abraço para o Zé Luiz Neymar, que é o nosso homenageado. É isso aí, gente. Falei aqui com o João Antônio Gabriel, mais uma vez aqui no programa Fala, Carlão.